Música 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 Correrei para Ti, meu Senhor Minha alma anseia por Ti Música Socorro e servendo Nada tenho lugar Te oferecer Música Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Música Ó Deus Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Música 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 Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, Jesus, reina sobre mim, eu espero e anseio por ti. Eu anseio, eu anseio. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim.